Vamos fazer mais meio corpo também? Vamos lá, hein? Não, ele mandou ela botar tênis pra fazer sozinha. Porque ela veio sozinha. Vamos fazer sozinha antes. Vamos fazer meio corpo. Vai pegar ela. Usou? Oi? Vamos fazer assim, pra fechar? Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá, meninas. Quebra? Quebra, Yasmin. Segura. Aqui, solta. Agida ela. Olha o que Yasmin faz. Ela fica reta. Ela não quebra. 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 Ela vai assim, ó. Junta com ela. Vou fazer uma eu e ela só. Feliz eu e ela.